Olá a todos, o último vídeo que eu postei, eu não sei nem quando eu vou postar esse vídeo porque às vezes eu faço um vídeo na sequência aqui, mas eu não os posto na sequência, por diversas razões. Eu coloquei o orçamento desse aparelho aqui, tá? Aí imediatamente eu considerei ser o saída porque é o que acontece nesse tipo de integrado, nesse tipo de aparelho. Aí eu me dei o trabalho de abrir que eu ia tirar para dar para o cliente. Aí querido, eu descubro. Eu vou ver se eu consigo mostrar para você. Estão trincadas as soldas, ó. Estão trincadas as soldas. Eu vou colocar aqui para você. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloco. Olha, o mesmo misterioso tocando aí. Mais perto. Espera aí que eu vou ajeitar aqui. Bem pertinho aqui. Caiu perto o ferro de solda de uma vez. Ah sim! Me deixem agradecer. Muito obrigado a todos os inscritos ou não inscritos que me recomendaram procurar na Shopping. Realmente tem lá. O preço é até mais interessante. Obrigado, querido. Realmente obrigado mesmo por lá. Essas informações assim, elas parecem não tão importantes, mas elas são importantes em ponto de dar. Tá aqui. Deixa eu pegar o teste. Olha só. Lembre-se que aqui da saída, olha. Ele vai para uma toroidezinha, um choquezinho. Deixa eu ver aqui. É um... É. Uma bobina, o circuito RL. E depois da bobina vai para o relê. E do relê vai para... Vai para o amplificador. Então veja aqui. O canal... Esse aqui é o canal que estava... Pichado. Não sei. Não lembro mais. Mas você vai descobrindo. Tá. Vem para cá. Daqui vem para cá. Daqui vem para cá. E chega no... No relê. No relê passaria para cá. Se armasse. O outro canal... Vem uma trajetória aqui, olha. Vem para cá. Daqui passa para o... Circuito RL. Está aqui. E chega... No relê, tá? Agora vamos chegar do relê para lá, tá? Espero que as mexidas que eu dei aqui... Eu não tenha feito contato... Para me deixar embaraçado com vocês, olha. Esse aqui é o canal que... Que está bom. Tá? Do relê, após o relê. Em direção... Ao circuito. Esse aqui, olha. Vem para cá. Ó. Entendeu? Agora, querido. Visualmente... Visualmente... Visualmente não há... A manifestação clara de que está trincada. Não há, querido. Olha, presta bem atenção, olha. É esse o caminho aqui. Opa, cadê? Vem aqui. Tá? Acompanha comigo. Vem daqui, daqui, daqui. Sobe, vem aqui, ó. Não está vendo contato. E vou até colocar isso na micro filmagem. Deixa eu ver se tem situação para isso. Você não trabalhou levar perto do computador. Para mostrar como está escondido, querido. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Que beleza, olha. Eu vim aqui para fazer a filmagem para vocês aqui. A micro filmagem. Aí deu essa loucura aqui. Eu estou receoso de ser aquela... Aquela dita atualização do 7601. Inclusive eu publiquei. Eu me protegi dela, mas... Não sei se o Invis fez por conta própria. E hoje estão fazendo isso para ver se a gente desiste do 7, do miga para o 10, não sei, não sei mesmo. Aí... Deu aquela tela azul, né? A tela da pré-morte. Aí eu entrei no modo de segurança. Está aqui o modo de segurança. E ficou assim. Eu vou resetar. Aqui não indica que está fazendo nada. Vou resetar e ver o que acontece. Eu já estou cheio de problema. Vou entrar de novo no modo de segurança. Vamos ver aqui se vai entrar a tela. Entrou. Eu não vou iniciar não. Eu vou entrar de novo no modo de segurança. Ah, deixa eu tirar aqui. Não sei se é. Eu não sei. Eu vou tirar a câmera. Foi a única coisa que eu fiz de diferente. Mas eu já usei sempre essa câmera. Eu vou entrar no modo de segurança de novo. Para a gente fazer a checagem dos drivers essenciais. Vamos ver aqui se eu arramei confusão. Não sei o que aconteceu, querido. Não sei mesmo. Às vezes quando dá a ciência de bug no computador. Aí eu entro no modo de segurança. Reinicio. Deixa eu ver se foi, por exemplo, aqui o... A câmera. Cadê o captador da câmera? Ele nem aparece aqui. Está aqui. Deixa eu ver se ele vai dar problema. Olha que captura o vídeo. Ah, se não está conectado a câmera. Tudo bem. Eu vou reiniciar aqui e ver se tudo se estabiliza. Vamos ver se ele... Falta a normalidade. Eu posso fazer a filmagem aqui para vocês verem. Só da brincada. Vamos ver se ele não vai filmar a captura de tela, tá? Vamos filmar direto o terminal que estava com problema. Bem aqui. Olha. O mais grosso é para cá, né? Para cima e para... Esquerda. E esses menores... Esses menores... Bem para o lado. Esse bem aqui. Vou colocar ele bem no meio. Esse do meio aqui, ó. Agora deu para ver, não deu? Olha aí, ó. Está até arrastado aí da ponta do... O multímetro. Hoje está acontecendo quase tudo. Agora... O... O... O Caspersky está pedindo que eu envie a informação. E a bateria do... Da câmera também caiu. Olha só, querido. Esse aqui... Que está bem visível. Está tendo contato. Esse aqui que você está vendo, está tendo contato. Esse aqui... Que é a saída, que é o... Você vê a trilha mais grossa, olha. Esse aqui... Que não dá para perceber tão claramente... Não está vendo contato. Que coisa, né? Deixa eu ver se eu... Melhor aqui mais para vocês. Está aqui, ó. Mais definido aqui. A luz, às vezes, ela nos... Confunde. Esse aqui não está vendo contato. E esse aqui está. E esse aqui está. Que eu testei. Só esse aqui que... Não está. O mais grosso. Paciência, né? Está com muita solda fria. Eu me equivoquei na... Em mostrar esse ponto daqui para cá, olha. Esse ponto daqui para cá. Ele não é daqui para cá. Ele é daqui para cá. Depois que eu torci a placa. Aí os contatos passaram... Foram refeitos. Momentaneamente, né? Quando ela sentar na posição dela, novamente, ela vai... Dar o defeito. Porque aqui eu estou jogando o peso da placa em cima do dissipador. E também do dissipador em cima do... Do integrado. Vamos soldar e resolver logo isso? Às vezes a soldagem... Simplesmente a soldagem resolve. Esse integrado aqui, diferentemente daqueles RSN... Ele já é um integrado mais... Mais robusto. Aí eu já não tenho aquele mesmo cuidado com o outro de descarregar o capacitor. Claro que eu vou evitar qualquer curto aqui. Estou assistindo aí. Principalmente nos pinos de entrada. Agora lá para o final. É muita solda fria. Deixa eu mudar aqui. O jeito de fazer. Desencargo de consciência. Vamos dar uma ressaltadinha aqui. Os terminais, né? E aqui. Vamos fazer mais uma vistoria por aqui. Se tiver alguma só da frente, já refaz e pronto. Demorei mais de meia hora para fechar esse som. Bem mais de meia hora. Um canal, tá? E não há outro caminho. Vou tirar aqui. Faço a questão porque existem aqueles amplificadores em que o terra é diferente para cada canal. É um orçamento. É um orçamento. É um orçamento como ele disse. A gente tem que fazer aquilo. Aqui o cliente não vai ser prejudicado de forma nenhuma. Ele vai pagar por esse conserto aqui. Esse reparo. E esse somzinho, se você se dispôr em pegado, ele é trabalhoso, querido. Ele é... Você tem que acertar essa trava-binha aqui, senão não senta. Essa trava-binha aqui não senta. Se você errar na pressão aqui, fica inclinado lá para trás e o dissipador não senta, não encaixa nos parafusos. Tá, novamente, muito obrigado às pessoas que indicaram aí o site. Parece interessante, né? Não sei o que é ser aquela jogada de marketing inicial, igual ao Mercado Livre, né? Ele inicialmente, poxa, aquela facilidade para a gente comprar. Tinha gente que sustentava loja de papelaria, que eu sei, tinha gente que sustentava até loja de produto de informática, porque ele pedia, né? O frete era em conta. Aí depois que começou a cobrar tudo, o Mercado Livre se viu inchado, né? Ganhando exorbitantemente, aí pronto, ele começou. Aí talvez realmente, alguém comentou lá que tem gente migrando para esse site. Mas talvez seja aquela situação de um tempo, né? Vai ficar um tempo assim e depois que ele tiver pescado bastante gente, já ele taca ali o frete lá para cima, como eu mostrei para você no orçamento desse aparelho aqui. Esse aqui é um aparelho que a pessoa gosta, eu não sei qual é a situação. Ele comprou do Mercado Livre já com problema, você entendeu? É o que ele me relatou, o que ele comprou com problema, ele gosta, não sei, ele está substituindo um outro aí, ou pagando, não sei. Mas essa é a história que eu ouvi. E eu lhe digo, se você quiser pegar, só pegue, conserte, mas tenha muito cuidado, guarde no mínimo uma hora de tempo para você fechar ele. E só acerte, não erre, tá bom? Senão, trava o parafuso aí você quebra o plástico dele, empena esse ferro aqui. Tá, querido? Espero que você entenda, é assim, a eletrônica é assim. A diferença é que aqui eu ponho para você, né? Não tento lhe induzir de outro modo, tá? Até no... Anote lá o erro que eu percorri na trilha. Eu vou deixar isso. Eu errei na microfilmagem o percurso da trilha. Aí não era aquela trilha que eu estava mostrando para você aqui. Tanto aqui quanto lá. Mas eu vou deixar isso aí para você ver como a gente erra. E também o problema era a soda fria, não apenas na parte de potência, mas também na parte de pré. Tinha muita soda fria lá. Você viu o vídeo, né? Bom, querido. Lutando para ser claro com você. Boa sorte. O que foi, papis? Quando passa de música ele para, né? Ah, deve estar com alguma sujeitinha aqui. É, tem que apertar com mais força. Já tem uma sujeirinha nessa chave aí. E aí E aí Obrigado.